Acabou com o meu laque, você acredita? Não, acabei com o laque dela não, passei a usar, acabou, vamos lá. Então vai, vai com esse cabelo mesmo. Fechou. Audiovisuando começando e hoje a gente vai ensinar pra você dicas de como gravar melhor à noite, né? É, tem uma galera que procura a gente, se você faz casamento ou mesmo faz algum evento, algum tipo de cobertura de show, sempre rola na produtora também, a gente combina esse tipo de festa. Tem algumas dicas pra você não cair na roubada, porque você já vai estar pego, porque não existe luz nesses lugares. É, e tem a coisa de querer preservar também aquele clima, às vezes por hora de noite, muita gente fala, pô, só não liga o flash, não liga o sangã, no caso flash, no caso de foto, mas não liga o sangã porque fica aquela coisa branca, fria pra cacete, e o legal é preservar, ainda mais num clima como o casamento, que tem aquela coisa do beijo, de estar ali, romance, então tem que preservar a luz ambiente, acho legal. E mesmo na festa, né, cara, você pega os convidados ali naquele momento meio ligo, o cara tá curtindo, é muito louco, você vai chegar na frente do cara, acendeu uma luz ali, e você vai tirar a espontaneidade dele. Então é legal, a gente tem algumas dicas pra você, pra você conseguir captar esses momentos e preservar a luz, que é o mais importante. É isso aí. A regra número 1 é o seguinte, é ISO 1600. Na maioria das câmeras ali, não vai dar muito grão, todas vão chegar nesse grau de sensibilidade do sensor, ou seja, de quanta luz a câmera vai trabalhar, então 1600 acho que é uma regra, assim, pra poder partir dali. Chegou no ambiente, 1600 você já vai ter uma boa luminosidade, já vai preservar, não vai precisar ser tão criterioso ali na abertura e tal, acho que dá pra partir daí. É, se você tiver uma câmera tipo uma T4, que a gente fez o review aqui um tempo atrás, que tem aquele sensor que granula um pouco melhor, ou uma 5D Mark III, que trabalha melhor, vale o olho ali de ver se um 3200, numa situação de emergência, outra rola. Mas como dica básica, vamos tentar ficar em 1600 pra garantir a menor quantidade de grãos possível e uma imagem mais bacana. Isso aí. Dica número 2, sempre trabalhe com o seu shutter entre 1 barra 30 ou no máximo 50, porque senão, né Duca, começa a dar aquela ficada... É, acontece assim, às vezes quando você tem a velocidade muito alta, a primeira vez que a pessoa vê, cara, as félulas florescentes no lugar, o que acontece? Começa a passar umas listras, que também é conhecido como flicker, né, uma flicada, o flickering, que é o seguinte, começa a passar um monte de sombra porque a tua velocidade tá mais rápida do que a velocidade da lâmpada. A gente não vê a olho nu, mas a lâmpada, ela tem uma velocidade de batimento. Então se você botar muito alta, ela começa a aparecer. Exatamente. Isso até depende da frequência elétrica de cada país. Isso é uma coisa meio nerd, mas é bom você entender pra ver como é que funciona. Claro. A rede elétrica de cada país, ela tem uma frequência. Aqui no Brasil, se não me engano, é 60 Hz. 60 Hz. O que isso significa, na moral? É que pra dar essa volta, passam 60 vezes ali uma frequência. Isso no nosso olho a gente não percebe, mas a câmera, quando você passa acima de 60, como ela abre e fecha mais vezes, você começa a perceber essa piscadinha. E isso fica gravado no vídeo, parece um defeito. Quem não sabe, primeiro, eles dizem, caraca, meu visor tá com um problema, e tal, mas não é isso não. Tenta reduzir a velocidade, você vai ver que vai resolver. Porque aí como você diminui a velocidade, ele acaba ignorando, porque ele não bate tão rápido ou na mesma frequência do que a rede elétrica. É um exemplo que acho que a galera pode se ligar, é quando a gente vê aquelas matérias antigas de o cara do Fantástico foi lá no consultório do fulano, a mulher tá falando, o monitor tá atrás assim igual um louco. É porque a velocidade do monitor, daqueles monitores antigos, eles batem também numa velocidade que era menor. E call center, então, cara, que tem uma galera, você nem consegue prestar atenção na entrevista, porque eu só... Vamos ver se a gente acha umas imagens. É verdade, é verdade. A regra número 3 é a seguinte, cara, tentar trabalhar sempre com as lentes mais luminosas possíveis. A mais comum é a 2.8, mas dá pra ir até 1.2 se você tiver um pouco mais de grana pra gastar. É, se você tiver 1.2, empresta pra gente, cara, porque eu não tenho essa lente, eu sonho com ela. E o que acontece? Essas lentes, a íris, ela abre mais. Embora o número seja menor, ela vai abrir mais, ou seja, mais luz que entra. Então, tenta trabalhar até 5.6 no máximo, porque você vai conseguir manter aquele ISO que a gente falou e vai preservar a luminosidade. É, sem contar, cara, se você passar de 5.6, vai começar a ficar tudo preto, cara, porque a luz não vai entrar. Já não tem luz. O pouco que tem, você tá bloqueando. É, a íris vai fechando, 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 não adianta. Olha só esse exemplo que a gente fez aqui pra você perceber melhor. Como a gente não tem a 1.2, né, que você vai emprestar pra gente, a gente fez com a 1.8 e com a 5.6. E a diferença, cara, é muito perceptível. A gente tá ajudando, tá valorizando essa luz que quase não existe pra que a câmera possa entender melhor. Exatamente. A regra número 4 é a seguinte, cara. No menu da maioria dessas câmeras tem o Picture Style, né, onde você vai definir ali alguns pontos como se ela vai ficar mais nítida ou menos nítida, com mais saturação, menos saturação. Então é o seguinte, vai em contraste e zera, cara. Você sabe por que é isso, né? É, porque é o seguinte, quando você zera o contraste, você tá aumentando as nuances de cor, principalmente dos cinzas e dos pretos. Então você trabalha melhor essa faixa, que a noite é fundamental. E isso se traduz de uma maneira muito simples. Você tá filmando alguma coisa à noite, se tiver muito contrastado, vai estar tudo preto. É. Se você zera o contraste, ele vai achar aquela nuance entre o preto e o cinza e você ganha luminosidade sem ter que apelar pra isso ou pra outras coisas. Nem que depois, depois, na pós, você dá uma mudadinha. Na verdade, você vai aprender que essa é a melhor forma até de gravar. Você vai sempre gravar assim, porque depois que você trabalhar a cor, você tendo entre o cinza e o preto 200 cores ou 50 tons, você é muito mais fácil de concluir a tua colorização. de informação ali. Você não perde essa gama de cores que com contraste no meio ou até mais pra frente, ele mata, ele ignora. Isso. Ou seja, à primeira vista vai parecer estranho, lavado, mas vai fundo que vai dar certo. Vale a pena. Essas foram algumas dicas pra você se dar melhor aí nas suas filmagens noturnas. Lembrando que sempre o mais importante é a sensibilidade e o bom gosto na hora de escolher entre uma coisa e outra. E praticar, praticar. Prática, é verdade. Essas são dicas genéricas, na verdade, mas ali na hora, no feeling, você escolhe o que é melhor e mais adequado pra cada vez. É, eu acho que assim, chegando com esses presets aí, você já vai se sentir mais tranquilo do que aquela correria de ficar testando. Isso aí já vai te garantir um começo pra trabalhar num ambiente com pouca luz. E tem uma coisa interessante também que muita gente fala vou trabalhar a luz, mas pouca gente fala vou trabalhar a sombra. Sim, sim, sim. É porque é legal ter sombra. A sombra pode ser... Ela compõe aquela fotografia, né? Exatamente. Na verdade, o que é legal é que fique natural. Exato. Tanto muita luz, aquela luz chapada, é feio, quanto também a ausência de qualquer sombra, de qualquer coisa... E se ligar no seguinte, é óbvio que o teu objeto ele tem que estar iluminado corretamente. Não é que tem que estar muito iluminado e nem pode ter parte que sumiu porque ficou escuro demais. Se liga nisso que você vai acertar. o lance é treinar o seu bom gosto acima de qualquer coisa, beleza? A gente se encontra então num próximo vídeo por aí e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.